Sim, é que eu posso ser quem eu sou, não preciso ter medo de nada e nem achar que eu não sou capaz, porque eu sou capaz e a firma disponibiliza o apoio para que eu seja capaz e evolua. Eu sempre tive o objetivo de ser uma executiva, eu não tenho pessoas que têm a vontade de ter o seu próprio negócio, de ser empreendedora, eu sempre quis ser executiva, eu sempre quis ser referência em determinados assuntos, eu sempre quis ser ponto de apoio para as outras pessoas e dentro da Deloitte eu me tornei executiva. Dentro da Deloitte foi o processo em que eu me assumi, porque eu sou lésbica, dentro da Deloitte que eu vi que eu não precisava ter medo. Em outros momentos eu tive esse medo e aqui dentro da Deloitte eu não precisei ter esse medo e foi dentro da Deloitte que eu consegui planejar e casar no início do ano. Legenda Adriana Zanotto